Agora Vitor, eu vou fazer o seguinte, já que haters gonna hate, o que significa isso? Deixa eles falarem. Então eu vou abrir um canal sincero, canal sincero, vou abrir o canal. Entendi. Sincero. Eu quero a galera que criticava o Fernando Diniz, humildemente... Por que você não espera um pouquinho, Cantarelli? Falta três jogos, pô, não ganhou nada ainda. Eu quero que a galera que criticava o Fernando Diniz, humildemente, peça desculpas a este homem, sedutor. Cara, futebol, eu vou inventar uma frase aqui. Vamos lá, se o Diniz não for campeão, a temporada é horrível. Não, eu vou inventar uma frase aqui, Cantarelli. Futebol é uma caixinha de surpresas. É. Então muita coisa pode acontecer, então eu esperaria um pouquinho pra fazer esse pedido aí. Você não acha que o Fernando Diniz... Não, o trabalho é excelente, pelo amor de Deus. O trabalho é espetacular. O trabalho é espetacular, mas assim, eu acho que você pode zicar. O Fluminense ainda não ganhou nada. Faltam três jogos. O Fluminense tem que manter o foco, vai ter um adversário muito difícil pela frente, que é o Internacional. Por mais que não faça um bom campeonato brasileiro, o Inter tá fazendo uma Libertadores espetacular, né? É exemplo do Fluminense, que também tá fazendo. A gente tem que destacar o que o Inter fez, principalmente na fase anterior, contra o River. Eliminou um dos melhores times da América do Sul jogando bola. E se o Fluminense passar, vai ter pela frente um confronto gigante. Ou contra o Palmeiras ou contra o Pouco. O Palmeiras nem se fala, quarta semifinal consecutiva. E o Boca Juniors é um time que conhece muito bem essa competição. Então eu esperaria um pouquinho pra pedir pra galera mandar esse pedido de desculpas, porque ainda falta... Eu vou esperar? Eu esperaria, porque ainda falta muita coisa. Mas não dá pra falar que é um trabalho ruim, fracassado, parasso de validade... Olha o orçamento... Olha o orçamento do Fluminense. O Fluminense com esse orçamento chegar a semifinal... Se eu não me engano, oitavo orçamento da Série A brasileira. O Fluminense com esse orçamento chegar a semifinal da Libertadores jogando bola, ganhando a ida e a volta de um tricampeão. Então, eliminando um adversário que fez uma grande fase de grupos anteriormente, no caso o Argentino Júnior. Eliminando, ou melhor, vencendo por 5x1 o River Plate na fase de grupos. A maior derrota do River Plate na história da Libertadores. Então...